Jack Sparrow está de volta em mais um filme da franquia Piratas do Caribe, que eu não lembro de ninguém ter pedido, mas a Disney resolveu assim mesmo investir em mais um. Então esse é o quinto filme, né? Eles fizeram o primeiro filme, planejaram que ele fosse uma coisa fechada, depois eles planejaram transformar numa trilogia, daí saíram o segundo e o terceiro filme, e depois, lá pra 2011 ou 12, já não lembro mais direito quando foi, eles fizeram aquele horror, aquele show de horrores, que é o Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas, e agora, parece que querendo se redimir, eles resolveram lançar mais um Piratas do Caribe, chamado de A Vingança de Salazar, aqui em português no Brasil, ou então de Dead Men Tell No Tales, que é Homens Mortos Não Contam Histórias no original. Inspirada também aí na frase que tem logo na entrada da atração do Piratas do Caribe, aonde foi baseada a franquia toda dos filmes. Então hoje a gente vai falar, finalmente, né? Muitos dias depois, acho que já tem uns 20 dias que eu assisti o Piratas do Caribe, mas eu não consegui gravar a review antes pra vocês, então eu peço desculpas. Hoje a gente vai falar sobre o filme, o que é que eu achei dele, o que funcionou, o que não funcionou, e aonde o filme se encaixa aí. Ele foi um filme ruim? Ele foi um filme bacana? Ele inovou? Ele funcionou a favor da franquia ou ele funcionou contra? Tudo isso eu vou abordar hoje aqui nessa review, ela vai ser um pouquinho diferente do que eu geralmente faço, eu vou várias vezes fazer paralelo com os outros filmes da franquia, porque eu sou bastante fã de Piratas do Caribe, e vamos ver qual é o meu veredito sobre essa nova aventura aí do Jack Sparrow. Eu sou a Fernanda Schmoltz e você está assistindo Sugar Rush, vamos lá, roda a vinheta! Bom, primeiro de tudo é importante falar que Piratas do Caribe, a franquia no geral, os filmes têm um ritmo meio esquisito, eu não sei se vocês já repararam nisso. Antes de assistir essa versão nova, eu reassisti o primeiro, né, o A Maldição do Pérola Negra, que continua sendo o meu favorito de todos os tempos, e reassisti aquele... que troço lá que eles chamam de filme, que foi o Navegando em Águas Misteriosas. Eu cheguei a fazer reaction do trailer também, eu vou deixar linkado aqui em cima pra quem quiser assistir. Eu fui, inclusive, apedrejada aí pelas crianças que gostam do Navegando em Águas Misteriosas, mas eu já sei que eu vou tomar umas pedradas aqui também, mas não me importa. Como fã da franquia, eu sinto que eu tenho o dever de não defender coisas que não foram boas. Mas eu também não vou falar que o filme foi uma completa porcaria, porque eu acho que não é o caso. Vamos lá. Acho que como todos os filmes da franquia Piratas do Caribe, como eu falei, esse também tem um ritmo meio esquisito. Normalmente, um filme mais redondinho, ele funciona da seguinte forma. Ele começa fazendo uma introdução, né, dos personagens da história, e ele vai desenvolvendo e apresentando os problemas. Ele vai crescendo, crescendo, até chegar num clímax, aonde ele resolve o problema central. No Piratas do Caribe, isso não acontece. Os filmes têm essa vibe de aventura, e na maior parte dos casos, eles fazem uma montanha russa, basicamente. Eles sobem, botam um negócio mega estapafúrdio, e aí resolvem, aí voltam pro ponto morto, arrumam outra coisa, e assim por diante. Ele vai criando várias histórias e resolvendo elas, pelo menos parcialmente, assim, a maior parte das coisas eles já resolvem e já abrem uma outra coisa, com um tom que fica meio parecido com um seriado, sabe? Parece que tem várias mini coisas dentro do filme, então ele acaba sendo um filme diferente. E eu acho que eles fizeram isso aqui de novo, nesse novo filme. Só que, eu achei que nem sempre funcionou. Eu gosto muito do primeiro, apesar de eu realmente, depois que eu revi, eu ainda achar que ele é um filme que tem alguns momentos que eles deixam cair muito a peteca, antes de levantar de novo. A brincadeira no primeiro funciona muito bem. Tá tudo muito bem conectado. Aqui, eu acho que as coisas ficam um pouco soltas, sabe? Eu acho que eles tiveram uma ideia de fazer uma coisa, tipo, Veloz e Furiosos, que você faz umas cenas de ação inacreditáveis, que você fica, meu Deus, o que é que está acontecendo? E depois, parte pra outra coisa, sabe? Eu acho que esse filme fez muito isso. As cenas dele, de ação principalmente, são algumas das mais bonitas que eu já vi a franquia fazer, e várias foram bastante originais. Eu gostei bastante das cenas de ação, mas eu achei que o link entre esses momentos foi meio mal feito. Alguns momentos foram muito longos, tipo uma primeira cena onde eles estão roubando um banco. é muito longo e fica um pouco cansativo. Outra coisa que eu acho que não desenvolveram bem também foi o humor. O humor do filme, eu notei que foi uma coisa muito inconstante. É triste ver isso. Alguns momentos foram excelentes, e eu via tanto o Jack quanto outros personagens, mas principalmente o Jack, né, que é aí assumidamente o protagonista da franquia, né, já há um bom tempo. Algumas piadas excelentes que eu falava, caraca, lembrei porque eu amava esse personagem quando eu era adolescente, sabe? Ele é hilário. E aí outros momentos que a piada não colava, e você via que eles deixavam ali a punchline da piada, mas ninguém ria, sabe? Ficava aquele som de grilos, sabe? No fundo, ou então um feninho passando atrás, assim, do deserto. Então eu acho que o humor, ele teve muitos problemas. Achei que o desenvolvimento da história, mesmo as coisas ficaram um pouco desconexas, e isso foi dando uma cansada. Por mais que a cena de ação me empolgasse, em vários momentos depois, quando eles resolviam e tinham que partir pra próxima situação, ficavam um pouquinho tedioso. Uma coisa que eu acho que eles... Eu já tinha falado isso no trailer, eu tomei a pedrejada por isso e eu vou repetir, se provou verdade. Muitas coisas dali, as coisas que parecem mais interessantes, infelizmente, eles tiraram de coisas que já tinham dado certo antes na franquia. Então o filme acaba não sendo tão original quanto eu acho que ele devia. E isso prejudica principalmente o vilão do filme, que é um personagem que não tem carisma, ele é um personagem chato, você não respeita ele como vilão e você também não gosta dele, sabe? Porque o negócio é que pirata sempre teve vilões excelentes. A gente teve o Barbossa, né? Com aquela tripulação dele amaldiçoada no Pérola por causa daquele tesouro no primeiro filme, que foi excelente. Aliás, o Barbossa é o melhor personagem da franquia, na minha opinião, eu já vou falar sobre ele daqui a pouco também. Depois a gente teve o David Jones, que é realmente o vilão icônico da franquia. Eu achei que o Salazar ficou semelhante a ele em alguns pontos, mas parece que se preocuparam mais com o visual dele, da tripulação dele, do navio, que são lindos e são diferentes e são muito legais. Mas o foco mesmo do personagem é um pouco sem graça. E eu não consegui me conectar com ele como vilão e com ele como vilão com a história também. Eu achei que isso deixou o filme um pouco chato pra mim em vários momentos. O que era pra ser bom, porque os vilões do Piratas, como eu falei, são sempre excelentes. Pelo menos o Barbossa e o David Jones, no primeiro e no segundo filme, são excelentes. O David Jones também continua no terceiro. O pior pra mim continua sendo aquele barba negro horroroso que colocaram no quarto filme, mas o Salazar também deixou muito a desejar. O que eu achei que ficou também repetitivo? Todo aquele conceito que eles usam pra fechar a história, os arquétipos dos personagens, que nem eu falei no reaction, era exatamente isso. Eles quiseram copiar os arquétipos que deram certo na franquia antes. Então, tem dois personagens novos que se juntam ao Jack na aventura, né? Você tem o Will e você tem a Elizabeth na franquia. E aí você tem, substituindo eles, o Henry, que é o filho do Will com a Elizabeth, e a Karina, que é uma personagem nova, que é uma astrônoma muito, muito interessante. O personagem dela é interpretada pela Caio Scodelario. Mas, no final, se você for comparar os personagens, eles estão ali cumprindo basicamente o mesmo propósito. A Elizabeth e a Karina são duas personagens que estão ali porque elas são mulheres que aparentemente parecem frágeis, elas são bem bonitas, elas, inclusive, começam a franquia, a Karina também, com uns vestidos que acentuam, uns decotes, uns espartilhos, umas coisas. E aí você pensa, putz, essa menina, coitada, vão precisar dar uma resgatada nela, né? E no início até parece ser, pelo menos, a Elizabeth. Eu gosto que a Karina já não vai por esse lado nunca, né? Ela já começa sendo foda. São duas personagens que acabam provando pra todo mundo que elas podem muito bem se defender sozinhas, sim, e que muitas vezes é elas que vão resgatar os caras aí também. Eu acho legal isso, mas eu achei repetitivo. Mas eu já vou falar das diferenças também, porque eu gostei da forma como eles abordaram a Karina e o Henry. E o Henry, ele é o filho do Will da Elizabeth, como eu já falei, e ele tem essa mesma vibe do Will. Ele é um personagem certinho, que queria seguir as coisas de acordo com a lei, mas ele acaba tendo que se juntar aí com o Jack Sparrow, fazer umas coisas que tecnicamente não seriam tão corretas, mas que ele faz, porque ele tem o objetivo de salvar alguém que ele ama. No caso do Will, aconteceu isso no primeiro Piratas do Caribe, né? Ele foi atrás da Elizabeth depois que ela foi capturada, e o Henry também, que nesse filme é a primeira cena do filme, então isso não é realmente um spoiler, e como a gente sabe que ele é filho dos dois, nem acho que é um spoiler falar isso, mas ele resolve que ele quer dar um jeito de quebrar a maldição do Flying Dutchman e poder libertar o pai dele, pro pai dele poder voltar pra casa. O que eu achei muito fofo, eu gostei desse link que eles fizeram. Achei que os personagens ganharam um pouco mais de força, sabe? O Henry ter essa motivação, ao invés de só sair atrás de alguém, pra tentar resgatar, você vê que ele tem um objetivo que foi construído ao longo da vida dele, é interessante, e o mesmo acontece com a Karina, né? Porque a Elizabeth, ela achou que ela ia ser capturada, porque ela era filha do governador, então ela falou o primeiro nome que veio na cabeça dela, que era Turner, e eles precisavam da Elizabeth no primeiro filme, porque ela, tecnicamente, sendo filha do Bootstrap Bill Turner, né? Que era o pirata que morreu, eles precisariam do sangue do herdeiro dele pra quebrar o feitiço. Então, o que ela tentou fazer pra se livrar de ser raptada, acabou voltando contra ela mesma, e por isso que o Will acaba se juntando pra ir resgatar ela junto com o Jack. A Karina, não. A Karina é uma personagem muito interessante, porque ela tem um diário que ela herdou, e ela passou a vida inteira estudando sobre esse diário, que é o único link que ela tem com a família dela, né? Com o pai dela, que ela cresceu num orfanato. Então, tem toda essa conexão dela com esse objetivo, por isso que ela se torna astrônoma. Eu achei legal que essa personagem, foi a primeira vez que eles botaram uma mulher forte, mas uma mulher estudada, que é o contrário meio que da Elizabeth. A Elizabeth tava ali, você nunca duvidava que ela era forte, mas a Karina tá aí realmente pra desafiar. E o Piratas, ele se passa numa época que realmente as mulheres não estudavam, não faziam nada. Então, todo mundo achava que ela era uma bruxa, mas ela sempre acaba provando que ela é a pessoa mais capacitada pra aquele trabalho naquela hora. Então, eu acho isso muito legal. Os dois personagens são mais bem trabalhados que o Will e a Elizabeth, eles têm motivações mais legais, o que acaba sendo legal pro filme, colaborando e fazendo com que os personagens funcionem na maior parte do tempo. Eu acredito que isso foi... Funcionou, mas eu acho que foi um pouco de jogar muito seguro, sabe? Uma jogada segura da Disney. A Disney não quis investir numa coisa diferente. Aí a gente tem o Salazar, né? Que nem eu falei. Eu acho que, além dele não ser um personagem carismático, todas as coisas que ele impõe, as dificuldades que ele impõe pro Jack, eles acabam copiando características pra ele, que o David Jones tinha, que o Barbossa tinha, né? Por exemplo, como eles são meio fantasmas, tem aquela mesma dificuldade de conseguirem matar eles, que nem tinha com a tripulação do Barbossa, quando eles estavam amaldiçoados. Ele também não pode pisar em terra firme, que nem o David Jones. Então, todas as coisinhas que eles vão usar, a gente já viu. Então, o filme fica com uma sensação de déjà vu muito grande também. O que eu acho que é cansativo, pra quem já é fã da franquia. Gosto muito da roupa e do design dos personagens mesmo. Como eles são fantasmas, eles morreram com uma explosão grande. Você vê que alguns personagens estão faltando pedaço, mas eles estão voando, porque eles são fantasmas. Então, todo o design é bem bonito. No próprio personagem, né? No Salazar, que é o personagem do Javier Bardem, você vê o cabelo dele dar uma flutuada, como se fosse um fantasma. Os detalhes na ombreira dele voam também. A aparição dele é muito interessante. A aparência é muito interessante. O navio, assim como o Flying Dutchman, ele tem esse visual um pouco mais pontudo, mais escuro. Sendo que lá no do David Jones é musgo, né? E nesse tem... É em tons de verde também, mas tem uma cara meio de... Ah, explodiu. E aí tem petróleo. E eles estão verde escuro também, sabe? E aí o navio deles é muito interessante, porque ele abre como se fosse uma aranha e ele engole o navio que tá na frente. Os efeitos são muito bons. Eles têm uns tubarões, que parecem ser meio fantasma ou meio zumbi. Eu tô falando que eles são fantasma porque é uma tripulação de fantasmas, né? Mas eles tinham muita cara de zumbi, que você conseguia ver pedaço dele em decomposição. Essa cena onde tem os tubarões fantasma que eu tinha adorado no trailer ficou excelente, foi uma das melhores sequências de ação do filme. Então, quer dizer, o visual tá muito bonito, mas você não consegue admirar aquele personagem por nada, que nem acontece com o Barbossa e que nem acontece com o David Jones também. Então, eu acho que o erro do Salazar foi esse. Ele é um personagem que não parece tão humano. O desejo dele não parece tão humano. A motivação dele não é tão humana. Faltou o conteúdo. Faltou você realmente se ligar com o que esse personagem tá querendo. A motivação dele parece muito fake. Muito fake mesmo. Você vê, é um cara, um, sei lá, um marinheiro que resolve que ele quer matar todos os piratas. Como que ele faria isso, sabe? Ignora o Flying Dutchman no passado. Não faz o menor sentido isso. A história toda tá cheia de furos. E aí, o personagem que vem resgatar a alegria do filme pra mim é o Barbossa, que é interpretado pelo Geoffrey Rush. E eu ouso dizer que em toda a franquia do Piratas, ele é o único personagem que nunca se manteve constante. Eu acho que todos os outros personagens têm os seus papéis ali muito bem selecionados e que continuam através dos filmes. Vocês não veem eles mudando tanto. Principalmente o Jack. O Jack continua sempre sendo o canastrão que faz as piadas e nunca tá do lado de ninguém. Continua sempre traindo as pessoas de acordo com os interesses dele. Tem os outros piratas também. Tem o Mr. Gibbs. Tem aquele outro personagem que era um anão que apareceu no terceiro que continua na tripulação do Jack também. Então, tem todos esses personagens, mas eles parecem que estão sempre ali fazendo a mesma coisa. Então, chega um ponto que fica cansativo. E eu achei que... O Barbossa, não. O Barbossa, ele é o melhor personagem. Porque ele era um vilão no primeiro filme. Depois, ele é resgatado. E mesmo de picuinha com o Jack, ele acaba tendo que se aliar. Depois, num outro filme, ele já tá como um corsário. Ele já tem uma rixa com o próprio Barba Negra. Aqui, ele já é dono de uma frota enorme. E se o Salazar realmente resolver atacar todos os piratas, ele se libertando dessa maldição, ele sabe que ele vai se dar mal. E a própria conexão que acontece na história dele no final do filme, que é incrível. Sinceramente, esse filme vale pelo Barbossa. Eu vou ser honesta com vocês. Eu adorei o Barbossa. Adorei a linha dele, como a linha dele fechou direito de todas as outras coisas que já aconteceram com ele antes na franquia. Então, eu acho que ele realmente é o único personagem ali que tá sempre sendo interessante e diferente. Porque ele parece mais humano. Ele não tá sempre no mesmo lugar. Passaram anos e ele tem outros objetivos e outras coisas que ele quer fazer. E o Geoffrey Rush é incrível, né? Eu adoro a performance dele como Barbossa. E se eu tivesse que destacar uma atuação nesse filme, com certeza, seria a dele também. E pra encerrar, eu nem falei da história, né? Mas é porque eu deixei pra falar agora, no final mesmo, porque eu vou falar, reclamar um pouquinho da mitologia, né? O Piratas tem uma mitologia muito interessante, né? Esse universo que parece normal, mas que tem monstros do mar, relíquias que tem poderes e tudo isso que acaba sendo sempre envolvido. Tem sempre uma coisa mística nas histórias do Piratas do Caribe e aqui não é diferente. Só que a mitologia toda do Piratas, nos outros filmes, na trilogia original, foi toda construída a partir do fato que o Flying Dutchman era o navio principal, né? O David Jones era o pirata mais temido do mar. Quem controlasse o coração dele, né? Que ficava naquele baú do baú da morte do segundo filme, controlava o mar. E aí, parece que eles vão sempre pisando em cima da própria mitologia e criando coisas diferentes que não fazem muito sentido. A própria relíquia que eles inventaram aqui, que a única coisa é que é capaz de parar o Salazar depois que ele volta, né? Como fantasma, que é o tridente de Poseidon. Aonde tava isso nas outras aventuras? Se todo mundo sempre ouviu falar nisso, por que que nunca tinha sido mencionado antes? Não foi nem mencionado. Você vê, parece que eles resolveram construir toda a mitologia à moda caralha mesmo, sabe? Pega qualquer coisa e fala, cara, como é que a gente pode resolver esse problema? Ah, joga essa relíquia aqui, bota o pessoal aqui. Esse filme, ele fez uma coisa que os outros não ousaram fazer. Eles pegaram uma única relíquia que é capaz de modificar a mitologia toda do universo. Então, quando o filme se desfecha, você pensa, ok, acabou. Não tem mais o que fazer, não tem pra onde ir daqui. E até aí, ok, porque a Disney tinha falado, esse é o último filme da franquia Piratas do Caribe. Então, foi legal, eles têm nem pulhão de fazer isso no final. Porém, porém, tem uma cena pós-créditos que já caga em cima de tudo que eles acabaram de fazer, de tudo que eles acabaram de mostrar, de tudo que eles acabaram de falar, olha, funciona assim. E aí, já dá pra perceber que pelo final ali, eles deixaram uma brecha pra um futuro filme e eles vão inventar uma outra relíquia que anula o que a outra não fez. Então, assim, acho que foi um pouco preguiçoso, assim, da parte da Disney e a construção do roteiro desse filme, principalmente na parte mitológica. Me deixou muito chateada isso. Porque, claro, quando você tá lidando com personagens que não são humanos, personagens que estão envolvidos no sobrenatural de alguma forma, como Barbossa, tava no primeiro filme, como David Jones, tava no segundo e no terceiro filme, você acaba tendo que criar uma outra coisa sobrenatural que possa sobrepujar aquilo. E o Flying Dutchman tá na história, mas ele não tá na história, sabe? Não faz sentido. Por exemplo, dizem que quem controla o coração do Capitão do Flying Dutchman controla o mar, mas o Will tá lá e você vê ele um tiquinho de nada e ele nem se envolve na aventura principal e você pensa por que o pessoal do Flying Dutchman não tá envolvido nisso? Se isso envolve o mar inteiro, envolve, sabe, a maior confusão, por que o Flying Dutchman nem apareceu? Ou seja, primeiro, quem controlava o Flying Dutchman controlava o mar, depois, quem controlava Poseidon controlava o mar, então fica indo nesse vai e não vai e eu acho que a mitologia foi muito desperdiçada com isso, eu fiquei bem chateada mesmo. Ou seja, o que que eu acho? Como filme da franquia, ele não respeita muito o que foi feito antes, isso me deixou um pouco chateada e ele também não inova, que é uma coisa que é sempre bacana quando você vê uma série, né, principalmente ressuscitarem uma série depois de tanto tempo, então eu fiquei um pouco triste com a escolha da Disney de tentar jogar de um lado seguro e mesmo assim fazer um filme que ainda por cima dá uma cuspidinha na mitologia, que é uma mitologia muito legal, então eu fiquei um pouco chateada com isso. Se você não conhece direito Piratas do Caribe se você nunca assistiu ou se você é jovem, se você é mais adolescente, gosta de ação, né, dessa aventura do Piratas do Caribe, você provavelmente não vai se incomodar com isso. Então, ele é um filme que fica ali na média, pra mim, mas depende do público-alvo. Eu acho que você pode sim gostar muito dele ou você pode ter várias ressalvas, como eu tive se você cresceu assistindo os outros filmes. Então, eu não tô aqui pra falar se você deve ou não assistir, mas pra dar a minha opinião e eu acho que coisas que eu sou fã, eu tenho que ser um pouco mais chata mesmo porque, afinal, se eu tô embasando e misturando com outras coisas, tem que fazer sentido, né? Então, por isso que eu acho que ele é um filme mediano, mediano. Eu ia falar fraco porque cuspir na mitologia pra mim é imperdoável, mas ele funciona em vários momentos. Então, mediano, é um filme mediano. Eu voto nele como um filme mediano, tá? É isso, gente. Obrigada pelo carinho. Eu espero que vocês tenham gostado do review. Desculpa que eu demorei tanto pra gravar. Obrigada por todo mundo que teve essa consideração comigo, esse carinho e que entendeu o motivo da minha ausência. Se você não sabe por que eu sumi, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Me segue, principalmente no Instagram, que é por lá que eu geralmente faço live, conto tudo o que vai acontecer pra vocês e a quantas anda todos os meus projetos. Então, eu convido vocês pra conversarem mais lá comigo. Me diz aqui embaixo o que você achou de Piratas do Caribe e a Vingança de Salazar ou se você não assistiu, o que você tá pensando sobre agora com a minha review pra gente conversar um pouquinho mais. Se você gostou muito, me diz o que você mais gostou. Se você não gostou, me diz o que você não gostou pra gente poder conversar melhor, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de apertar o sininho pra receber as notificações quando saírem vídeos novos. É isso, gente. Obrigada pelo carinho. Um beijão enorme. A gente se vê no próximo vídeo e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho